Duas pessoas morreram e uma gravemente ferida por acidente de aviação na manhã desta quinta-feira 27, no distrito de Zavala, província de Inhambane. É ao longo da Estrada Nacional Nº 1 em que há dois automóveis envolvidos, um dos quais semicoletivo e o outro particular, seguiam o sentido norte-sul. Em parte está o desvio sem nenhuma sinalização ou imediata, e por outro a condução não defensiva, segundo reportam nossas fontes que vivenciaram o infortunio. O que é que exatamente aconteceu? O que é que você viu? Uma vítua mortal foi no local e a outra no Hospital Distrital de Cicco, a segundo Carlos Citoi, diretor do mesmo, por onde foram socorridas. Aliás, é na porta da entrada. No local houve um óbito e na unidade sanitária também tivemos um óbito, tinha um tec grave, fratura do úmero, a direito, fratura do fêmuro. Esta veio perder a vida. Uma vamos internar e a outra teve alta. A pessoa que vai ser internada é funcionária da unidade sanitária, estava saindo do serviço, e a outra enfermeira também estava saindo do serviço na maternidade, que foram acolhidas por acidente. Mas em termos do estado clínico, eles estão fora de perigo. As vítimas seguiam pelas margens da Estrada Nacional Nº 1, nas proximidades dos comerciantes, que mesmo com o cenário vivido, temem equacionar a saída para lugares seguros. É muito perigoso, mas não temos como. Não se ganha pão, temos que arriscar. A vida se arrisca para ganhar o que quer alcançar. De referir que o distrito de Zavala soma 4 óbitos por acidente de viação em menos de uma semana.